O GAS! O GAS! O GAS! Não tem que ver se você tá sacando a chameira Bom, eu vou entrar aqui na partida E quando começar lá Eu vou Beleza galera, voltei aqui A gente vai fazer uma régua Mano, uma régua Que complications Eu já vou fazer uma parada sinistra Vou pegar aqui uma argila Tio Tio, vou fazer um negócio Bichado O chão o chão quebra aqui quebra aqui quebra no chão vai para com essa porra aí meu irmão o negócio tá flutuando o louco bicho oi tia ou calma né tia o louco bicho caraca mano mas beleza né vamos fazer com uma parada senestra forever velho sai uma gigante aqui que vai ser uma menina pegando na régua olha aqueles meninos que gostam de nudes nudes fazer uma parada nudes aqui fazendo nudes pegar marrom aqui toma nudes quem quer nudes toma nudes vai ficar estranho para com essa porra aí meu irmão pronto mano uma régua insana do forever velho insana do forever do height tá ligado minha régua minha rega ai caraca velho não deu não deu mas beleza realmente fizemos alguma coisa que tem a ver com o assunto né velho caraca velho que negócio de que que é isso velho mas ficou legal eu vou dar あぁ que vou deixar mais um mês que você tá ao pé cedo traço often shima do bêbado do nesse vídeo senhoras e senhores não sei o que é isso velho a fair nossa velho ótimo ótimo Entendi a ideia, mano. Aqui é uma mão, lápis, gostei, sério. Cara, é GG, mano, isso aqui. Isso aqui é GG, só com uma régua reta e pronto. Não, uma régua não é reta. Não, nada a ver, irmão. Uma régua é circulada. Não, você é burro, cara, que loucura. O nosso, não. O nosso, o nosso é insano, velho. O nosso é inovação, tá ligado? A menina segurando a régua, as tetas aqui embaixo, ó, nudes. Nudes, aqui, ó. Aqui, ó, aqui embaixo. Cássio, nudes, tem nudes pra ti, mano. Oh! Isso, as tetas. Acho. Oh! Caraca, velho, fiquei insano. Eu falei que isso aqui ia ganhar, mano. Eu fiquei, eu falei que isso aqui ia ganhar, mas... Acertou, ah, miserável. Eu fiquei insano, galera. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, dá pra vocês gostarem. Deixe o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram, cortando essa fanpage, galera. Like aí, tá? Valeu, falou e... Foi! Tchau! That's a cool face. Wanna date? Uh... Tchau, 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 tchau E aí